Então gente, vamos começar a montar aqui o armário do quarto do nosso filho Esse aqui é o quarto dele, a gente tirou a cama daqui pra ficar mais espaço E tinha uma cômoda aqui também, a gente tirou E aí o armário dele vai ser montado nesse espaço aqui Então vai ser até o teto, esse espaço todo aqui vai ser onde vai ficar o armário aqui No caso a gente vai ter que cortar essa partezinha, a gente sabia É tanto que quando eu fiz aqui, eu acho que eu comentei lá no vídeo que a gente ia colocar direto E aí quando fosse fazer o armário aqui a gente cortava A gente vai cortar aqui até onde o armário vai encostar, o rodapé também Vai tirar ali porque ele vai ficar bem encostadinho ali na parede E aí vocês vão acompanhando aí, tá? O quarto dele não é muito grandão, é um quarto pequeno Ali tem um banheiro Tem vídeo aqui do quarto, vários vídeos Vou deixar alguns que eu for lembrando aqui na descrição do vídeo, passando aí no card Essa cabeceira aqui tem um passo a passo aqui no canal também, tá? A gente ensinou a fazer E esse painel dele aqui também, ó Tem vídeo aqui no canal Ah, e aqui depois vai ter uma bancadinha aqui Acho que eu já falei pra vocês, né? Vai ter uma bancadinha aqui E eu acredito que a gente pode até fazer já Assim que a gente terminar de fazer o armário a gente já faz Porque tem madeira pra fazer já Tem sobra, né? De outros trabalhos que a gente fez E aí a gente já vai aproveitar pra fazer a bancadinha dele aqui E essa mesinha também tem vídeo aqui no canal Que eu que fiz E pra fazer esse armário do quarto dele A gente tá fazendo da mesma forma que a gente fez o nosso armário da cozinha O móvel da sala A diferença é que o armário da cozinha a gente pagou um rapaz pra fazer o projeto Com plano de corte Aí só pegamos as medidas tudo direitinho E encomendamos na loja A loja já trouxe Pagamos pelo material E pagamos pelo corte também E a loja já traz tudo cortadinho E só que aí no quarto, no caso Quem projetou foi a gente mesmo O Robson pegou todas as medidas A gente desenhou num papel o formato que a gente queria O armário O Robson calculou todas as medidas Levamos essas medidas lá na loja A loja já cortou algumas peças também Outras peças ele deixou pra cortar em casa Como a gente não tem a ferramenta correta pra cortar Acaba ficando Não fica um corte legal Igual o da loja E aí a gente cortou o máximo de peça Pediu pra cortar o máximo de peça que deu Que a gente sabia onde que era cada um E já na medida direitinho E outras peças o Robson foi cortando na hora Se você não acompanhou Quando a gente fez o armário da cozinha Vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo E passando aí no card também É só você clicar E você vai acompanhar todos os vídeos E também o vídeo do móvel da sala Vai tá tudo na descrição do vídeo, tá? E vou deixar fixo também nos comentários Que tem gente que acaba não encontrando Na descrição do vídeo E é isso Agora vocês acompanham aí o vídeo 5 a.m. And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves There's always tomorrow But it will still be fair No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Till we fall They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night 9 to 5 We all on the hustle We wanna get away Another day A bag steal and borrow And that is safe to say No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore Now I just wanna say hello And do whatever I like Não tô mostrando pra vocês passo a passo Porque tem coisa E como eu falei pra vocês E a gente vai mudando assim na hora Vai improvisando na hora Tá batendo tudo direitinho Do jeito que ele calculou Mas eu não vou mostrar pra vocês Passo a passo Porque a gente não tá ensinando Como fazer A gente tá compartilhando Como a gente tá fazendo o nosso Aqui, como vocês podem ver Ele já prendeu essa madeira aqui essa madeira grande e aí tem essa outra madeirinha aqui, aí aqui vai se repetir no mesmo processo, do mesmo jeito que tem uma grande aqui e essa aqui, aqui vai ter outra também, uma grande, divisória e a outra menor, aí dentro dessa parte menor aqui, onde vai ter gavetas aqui vai ter a divisória, aí vocês vão ver depois como que vai ser aí em cima da gaveta vai ter porta e daqui pra cá também é portas ali embaixo ele colocou que ele acabou não calculando com esse apoio ali embaixo aí ele colocou a madeira que tirou dali a mesma medida, coincidiu de ser exatamente aquela mesma medida que tá ali foi essa madeira que a gente tirou da parede, da cabeceira aí ele colocou ali mas ali vai vir um acabamento que assim, aí esconde, só pra apoiar mesmo aqui, esse meio não aliar é preciso de mais grampo igual esse aqui, cara, grampo é a vida bem altão assim sargento um de grampo esse aqui tem marcha prática tá torcendo esse aqui, né esse aqui é bom aí ele prendeu ali agora pra ser de forma tá medindo, na verdade quando ele vai apoiar a outra madeira ali só pra apoiar, depois ele tira isso aqui que ele prendeu て isso aqui Tchau. 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 Vou atualizar vocês aqui de como que tá o armário. Aquela madeirinha tá ali só pra apoiar aquela madeira, mas o Robson vai tirar, tá? Ela não é dali não. E aqui, gente, como vocês puderam ver, o Robson tá colocando dupla nessa madeira aqui. Então, essa madeirinha que tem aqui por dentro, ela é um pouco mais curta, porque a porta vai pegar aqui assim, ó. Então, vai ter essa beira, como se fosse ficar tudo embutido aqui dentro dessa parte aqui. Quando tiver finalizada aqui, vocês vão entender. E, então, aqui essa parte que ele já fechou, aqui vai ter um cabideiro. Depois vocês vão ver exatamente a divisória. É meio óbvio, assim, a divisória do armário mesmo. A gente vai colocar de uma forma que a gente vai aproveitar bem, onde a gente já sabe onde vai ficar cada coisa aqui do nosso filho, né? E aqui embaixo, como eu falei pra vocês, é a gaveta. Então, já tem o nicho ali, o espaço onde vai ser feito as gavetas. Aqui vai ter divisórias, ali também vai ser divisórias. E é isso. Então, a parte já tá toda montada, essa parte grande. Aí, agora, o Robson vai colocar. A gente vai ver como que a gente vai fazer pra colocar o fundo. Porque aquela madeira que a gente comprou pra colocar o fundo, aquele MDF fininho, não vai dar. A gente pediu pra cortar o fundo das gavetas, né? E aí, foi a sobra. E aí, a gente vai ver como que vai fazer aqui pra fechar o fundo. Acho que ainda vai faltar. A gente vai ter que comprar uma outra parte daquela pra poder fazer o fundo. Mas, de qualquer forma, a gente vai usar uns outros projetos que tem aqui pra fazer. Então, a gente acaba aproveitando cada peça, né? A gente imaginou que tinha outro pedaço aqui também. A gente imaginou que juntando com ele daria. Mas, mesmo assim, ainda não dá. E é isso. Aí, vocês vão acompanhando aí. Ali embaixo, ele já colocou aquele acabamentozinho ali, ó. Aí, essa parte aqui tudinho, depois a gente vai fitar. Ah, deixa eu aproveitar aqui. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho. Ó, eu recebi essa caixa hoje aqui da Cascola. Chegou bem no momento que a gente vai usar o que tá uma partezinha aqui. A gente vai usar... Tem a cola de... De contato, né? Que é exatamente a cola que a gente usa pra fitar. E aí, veio essa cola. Esse tubão aqui de cola. Quem me acompanha aqui desde o início do canal, de quando eu fazia os artesanatos com vasos... Os vasos com caixa de leite. Eu usava muito essa cola. Quando eu recebia a caixa, eu lembrei muito do começo do meu canal. Que eu usava demais essa cola. Aí, tem essas duas colas aqui. Que é a cola PVA Extra. Eu adoro. Ela é uma cola boa. Essa outra aqui também. É... Adesivo de montagem. Vai ter esse aqui também. Esse aqui é multiuso. Esse aqui é exterior. Esse aqui é multiuso. Esse aqui também é um transparente. A gente usa bastante essas colas pra poder colocar as coisas aqui. E esse aqui também é uma cola de contato. Adesivo de contato. Já usei muito também nos artesanatos. E é isso, gente. Quando a gente for usar aqui, eu mostro pra vocês, tá? E pessoal da Cascola, muito obrigada. Eu nem sabia que eles iam me mandar isso aqui. Quando eu cheguei na caixa postal. Tava lá essa caixinha. E eu adorei. Me lembrou muito, muito mesmo o começo do canal. Tchau. 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 O Robson tá colocando o fundo aqui do armário. E eu preferi fazer assim. Aqui já prendeu essa parte. Aqui era um pedaço que tinha. Aí prendeu essa parte aqui. Não dava pra colocar o fundo todo inteiro por causa do tamanho desse MDF aqui. Então tem que cortar. E aí pra ficar melhor pra colocar, eu prefiro colocar assim, ó. Porque se colocasse direto a emenda ia dar mais ou menos uma parte aqui que quando abrisse a porta ia dar pra ver. Aí eu prefiro colocar assim. E aí a emenda fica escondida aqui atrás, ó. Aqui, no caso, ali atrás. Você já colocou aqui também, nessa parte. Falta só o meio mesmo. Aqui ainda vai ter as divisórias que a gente ainda vai terminar, tá, gente? Só quando terminar mesmo, você não vê exatamente como que vai ficar. Música Vou atualizar vocês mais uma vez aqui de como que tá. Ali em cima o Robson fechou. Essa parte aqui vai ser um nicho aberto. A gente ia deixar essa parte aqui também. Planejou pra ser exatamente como tá aqui. Mas depois a gente cogitou deixar aberto o nicho todinho, mas depois a gente resolveu fechar mesmo. Aí então ali ficou fechado também. Ainda vamos finalizar aqui as divisórias. Ainda não tá exatamente como que vai ser. E aí vocês vão acompanhar direitinho no próximo vídeo, tá? O Robson tá montando aqui as gavetas já, ó. Aí vocês vão ver no outro vídeo. E é isso, gente. Eu vou encerrar essa parte aqui. E vocês continuam acompanhando aí pra vocês verem exatamente como que vai ficar o armário do quarto dele. E eu vou criar uma playlist também só com esses Faça Você Mesmo aqui do quarto do nosso filho. O link vai tá na descrição do vídeo. Se você quiser acompanhar todas as outras coisas aqui do quarto dele. E aí fica melhor pra você... Quando você quiser encontrar os vídeos, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend